Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a Deus pela saúde da gente. Segundo vocês que acompanham o meu canal, o canal de todos. Gente, tá tudo bem com vocês? Domingo tá tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz de Deus. Pessoal, nós estamos terminando hoje a madeirar ali a casa da Rosinha. Já botamos a madeirar do skype do já, só falta os lados. Agora, nós vamos ripar pra nós cobrir logo o cachorro da casa, né? O cachorro da casa, não. O cachorro da casa. Aí, nós vamos trabalhar pra isso. Vou virar a câmera e mostrar. Pessoal, aqui é a barragem da Rosinha. A barragem de Palafonso. Agora, aqui é grande. Isso aí, quando uns travagantes vêm beber água, só dá um chupe. Olha aí, pessoal. Eu não falei pra vocês ali. Já madeiremos dos lados. Agora, vamos bater ripa já. Pra nós cobrar ela amanhã, mesmo o cachorro da casa. O cachorro da casa, cobrir logo amanhã. Se Deus quiser, os meninos estão lá em cima. Vamos entrar na trepa dali. O Otávio tá por ali, ó. É de vista também ali. Aí, vamos bater aí pra nós ver o que é que vai acontecer hoje, né? Se Deus quiser. Aí, eu vou subir agora ali em cima. Botar a escala já da ripa. Pra meter ripa ali. Se der fuga, ainda é hoje, pessoal. Se der fuga, ainda é hoje. É pra se nós botarmos um pouco de tempo lá em cima. Se Deus quiser. Não é, rapaziada? É isso aí, Antônio. Tá tudo primeiro aí, Vânio? Opa, tudo ok, hein? Olha, Vânio Silva tá ali em cima. O Otávio tá aqui embaixo, olha. É de milso ali. Pessoal, vamos cair na ação agora, né? Se Deus quiser. Sempre nós estamos parando uns pouquinhos. Muda a chuva, né, Vânio? A chuva aqui dá uma paradinha, nós sai e volta, é assim. Mas tem fim de Deus daqui pra amanhã, nós vamos ver essa casa coberta. Se Deus quiser. Falou, gente? Eu vou cuidar aqui, depois eu mostro mais pra vocês. Aí, pessoal, ó. Nós deu uma paradinha, a chuva começou de novo. Aí foi o jeito que nós não descer de cima da casa, ó. Tá vindo bastante Vânio Silva. Opa. Nós daqui, ó. Tomando café, né, irmão? Aí, que bicho gostando de um cafezinho, hein? Aguardando parar a chuva e ir tomando cafezinho ao mesmo tempo, né? Com certeza, ó, pessoal, como é que tá, ó. Muita água mesmo, graças a Deus. Tá aqui o meu amigo Missa. Tá aqui, ele tá aqui, ó. E aí, de milso? Opa. Otávio, ó. Ó, então nós já começamos a bater ripa, pessoal. Aqui em cima. Começar a colocar ripa já. Mas a chuva começou. Foi o jeito que ele desceu pra baixo, ó. Uma pausadinha aí pra esperar a gente amar um pouquinho. Pra nós continuar a trabalhar de novo, né, Vânio? É isso aí. É assim, é assim. Se Deus quiser, né, gente? Mas fazer o quê, né? Tá chovendo, né? Seja a vontade de Deus, né, assim? Que eu só tenho que agradecer a Jesus. Só ele mesmo. Da recompensa a gente, né? A saúde. E o resto que eu vou vai arrumando dia a dia, né? Dia a dia vai arrumar as coisas. Ó, Vânio, que tá chovendo bastante, hein, gente? Ali eu acho que o seu pedinho ali, ó. Achei da água, graças a Deus. Eita, menina. Vamos lá, masuda. Entendeu? Já já mostra uma coisa. Aê, pessoal. Aí, já tô comecei a bater ripa. Já tô colocando a ripa aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Aqui no meio, gente, vai ter outra. Mas pé e ponta não. Vai ter até ripa no meio aqui, ó. Aqui, ó. O Otávio tá ali, Otávio? É. Aqui vamos descer até ali embaixo, né, Otávio? É, sim. Tá no finalzinho. Vê se eu vou colocar. Aí, depois, tem esse outro lado todinho, ó. Tudo isso, ó. Olha. Mas de hoje pra amanhã, se Deus quiser, vamos deixar ripada todinho pra meter T aqui em cima, né, Otávio? É. Aí, Vânio Silva aí. E aí, Vânio Silva? Vai subir pra cima agora? Agora mesmo. Então, vem pra cá, pai. Pra Edmilson. Edmilson? Vamos subir pra cá, né, Edmilson? Vamos. Beleza. Vem pra cá que a gente arruma puxar uma mão pouquinho. Já são quatro horas aí um pouquinho, mas vamos puxar uma mão pouca, porque a chuva naquela hora, deu uma chuvada, gente. Não foi o jeito de parar. Aí, vamos continuar por aqui. Tá aqui em cima. O quê? Tem uma telinha. Tá. Não sei. Não sei mais, não. Foi lá na janela. Tá lá na janela. Beleza? Olha como é que tá ficando. Na moda. Show de bola a casa da Rosinha, mano. Olha ali a barragem dela. Ali não é uma barragem, não. Isso aqui dali, não. Ela tem que comprar aqui. Como é que as coisas aqui andam dentro da água? Com o bolinho em cima é... Jafinho. Como é? Jafinho? Não. Jafinho, é? Já era assim. Ela vai comprar uma barragemada naquela barragemada ali, ó. A barragem dela. Se estourar, é um perigo essa barragem aí, mano. Aí pra baixo. Ostras, é louco, meu. Graças a Deus o tempo tá ajudando, ó. Deu uma estiadinha, gente, ó. Deixa eu mostrar pra cá, ó. Deu uma estiadinha agora. Vai chover ali, mas é pouco. Mas agora, graças a Deus, ajudou. Deus é bom, né? Agradecendo a todos quem tá acompanhando o meu canal, viu? Eu abençoo vocês todos. Tá certo, pessoal? Olha aqui. Que vista bonita aqui de cima. Ó, o açude ali embaixo, ó. Essa é uma vista linda demais, viu? Essa é uma maravilha. Ó, graças a Deus. Vamos meter bronca agora, com força. Se Deus quiser, pra nós... Vai continuar daqui, viu? Aí, pessoal. Já ripei em um lado. Tá tudo ripado. Você pode botar uma derradeira ripa lá embaixo. Bota dois ripa lá embaixo, né? Pra... Ficar tudo certo, né? Ali tá os pouquinhos, ó. Os pouquinhos tô com fome. Então, você vai mandar comer os pouquinhos, ó, Otávio, pessoal. Nesse tempo, né? Olha aí, ó. Já deu? Aqui, como é que tá? Aqui é na show de bola. Vamos lá. Vai ter o terripo aqui no meio, né? É ali mesmo. Pronto, pessoal. Vai ter o terripo bem aqui no meio ainda, ó. Só mais no caixão da casa. O caixão da casa vai ter o terripo lá no... Não sei se vai ter. Mas tudo de que vai ter o terripo no meio. Ó. Entendeu? É assim que pouco da tarde. Agradeço a todos que tão chegando aí no meu canal, que tá se inscrevendo. Deus abençoe a todos. Viu? Aqui ainda, aí amanhã nós vamos fazer esse lado, se Deus quiser. Pra ver como é que vai ficar, ó. Show de bola, tá ficando. Amanhã, quando botar a teia... Coloquei, tem a teia ali embaixo. Cadê ela? Olha lá como vai ficar. Quando colocar a teia... Vai ficar daquele jeito ali, ó. Todo filézão. Tá ficando bacana mesmo. A casa da Rosinha. Ela teve deixando aqui, mas ela saiu, gente. Ela foi resolver outro negócio aí dela. Amanhã, pra vir um... Vai vir uma turminha amanhã. Aí nós vamos cobrir mais ele. Se Deus quiser. Tem que fazer Deus que amanhã vai dar tudo certo. E também a tarde... A tarde ajudou bastante, ó. Deu uma estiadinha, graças a Deus. Deus é bom demais. Ó, meu irmão. Entendeu? Você vai querer colocar uma no meio ali. Ó. Show. A energia dela ficou longe pra ligar a energia pra casa dela. Vai achar muito feio. Pouco feio, viu, pessoal? Aqui. Amanhã, se Deus quiser. Sem Deus. Nós quer cobrir esse lado aqui que nós ripemos. Esse lado aqui, ó. Todinho, gente. E cobrir esse daqui. E ripeste aqui pra nós cobrir amanhã. Menino... O caixão da casa deixar pronto. Aí vai ficar só esse lado aqui, ó. Que ainda falta ripar. Lá de baixo que eu subiorei. Esse aí. E aquele lá do outro lado. Tem o outro lado ali. Viu? Se Deus quiser. Não é não, turma? Olha, o pessoal tá ali, ó. Lanchando, né? A hora é boa agora, né? É sim. Olha, Vandesci vai ali lanchando. Eita, Vandesci. Tu gosta de comer, viu? Olha, as cabas ali, ó. Eita, as cabas que gostam de comer. Olha. Eita. Otávio. Parece que tá em meio que tá lá, né, Otávio? Vem lá. Olha o açudão aqui, ó. É bonito essas coisas, viu, gente? Isso daqui é lindo. Isso deixa de dar alguns peixes bonitos dentro, batendo. É lindo demais. Beleza? Depois eu mostro mais. Aí, pessoal, ó. Tá meio escuro um pouquinho, mas... Escureceu, mas deixamos pronto. Aqui o caixão, já o caixão da casa. Uma banda já tá pronta. Viu, ó. Tá meio escuro aqui. Se ela não ajuda muito. Viu? Aí. Deixamos tudo pegadinho aqui agora. Tudo na moda, ó. Tudo show de doer. Tá top de linha mesmo isso agora. Então, tá aí amanhã. Tá escuro já. Escuro mesmo já. Terminei agora. Mas a gente dá pra ver por aqui, ó. Aí amanhã nós vamos a gente a esse outro lado. Se Deus quiser terminar aqui. E a gente a esse outro lado. Vamos aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. Como é que tá? Amanhã é isso aí agora. Não é mais fuga, né? Não esqueceu. Graças a Deus. Deus deu uma ajuda. Ajudou a cortar. Foi estiadinho. Entendeu? Não ficou. Aí eu botei uma outra do meio, né? Que eu disse que, ó. Vocês que eu ia botar outro no meio, ó. Ficou show de bola mesmo. Entendeu? É meu arrumo que tá quente. Tá meio escuro. Não sei se vai dar pra ver, gente. Tá escuro. Demais. Tem que parar o vídeo aqui que tá muito escuro. Vamos lá. Beleza? E aí, pessoal. Não deu pra terminar o vídeo lá na obra. Que escuro esse celular. Tá sem energia ainda. A energia tá lá no posto. Perto e meio. Não deu como terminar, viu? Aí eu tô terminando o vídeo aqui na minha casa. Eu tô na minha casa. Entendeu? Que aqui dá energia. Tô terminando. Gente, agradeço a todos vocês que acompanham o meu canal. Quem tá se inscrevendo. Quem tá chegando. Deixa aquele joinha. Comido com os amigos. Com os colegas. Todo mundo, gente. Abençoe vocês todos. No próximo vídeo. Se Deus quiser, viu, gente. Deus abençoe. E que eu falava pra vocês. Agradeço muito de coração, viu? Nós deu uma puxada meia pesada hoje. Porque tava chovendo muito logo cedo. Não tinha como nós trabalhar. Aí não tem como eu terminar o vídeo. A gente vai terminar o vídeo na minha casa, viu? Tá, gente? Tá joia, pessoal, viu? Deus abençoe a vocês todos. Quem tá se inscrevendo. Quem tá chegando agora, viu? Tá a primeira. Falou, gente. Deixa aquele joinha. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.